Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos sem frente à TV Eu olharia as naves como eu nunca olhei Daria um abraço, um apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca vencei Talvez é o que o universo me espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Seja justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até ao calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu esteja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz Ir de frente pra luz Eu quero ser melhor do sol Eu quero ser melhor do sol Eu quero ser melhor do sol Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as naves como eu nunca olhei Daria um abraço, um apertado em meus avós Diria, ai eu te amo, quem nunca pensei Talvez eu que o universo me espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser ganhado do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até ao calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz 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 Amém.